E aí é The Carry mano, queria jogar The Carry não, eu quero Ó boneco, eu joguei essa última de Lee Sin né, vai ter que ser Lilia mano, porque tô de testar Lilia já com os outros itens lá Ivany, ah véi, estão de sacanagem Ivany véi Mano, tipo, eu não posso fazer isso porque o cara deixou eu e jungle, tá ligado? Então se eu for jungle e trollar, vai ser muita mancada com o cara, tá ligado? Mas se eu já tivesse caído jungle, eu ia pegar a Ivany mesmo Mas como o cara deixou eu e jungle, eu não posso trollar o cara véi Quem não usou conqueror pra Lilia, um item de suporte Pode ser interessante, mas eu não sei Vamos testar né mano, só se vive uma vez Eu vou testar o item de sup e eu tinha que testar o cria fendas também O item de sup foi nefado pra solo? Não dá mais pra fazer ele na jungle então? Trolei? Contra o 15, 15 cara bom Então não tem mais como fazer o item de sup, é isso que vocês tão me falando Vou acreditar em vocês, vou fazer o cria fendas então Quero invadir isso aqui mano Olha eu morrendo aqui ó, face check Ih, vai chupar tudo Tanquei Precisa flechar cara? Que não Se eu precisar flechar também, acho que eu não Não vou bater na vida do cara, senão eu vou estragar Caralho, essa cara é brabona velho Se eu soubesse eu tinha batido na ouvidão Tá trolando Será que eu consigo gankar bot mano? Vocês acham que é muito troll? Pega dois aí, pega dois Será que eu tô trolando? Não tem um flash mano Caralho, 15 tá 3 já Cai-te, cai-ta, cai-ta É disso que nós gosta Treta Treta que nós gosta Ai, foi solada e é triste Vou fazer red porque minha galinha vai nascer já agora, tá ligado? Eu quero pegar assim que ela nascer Ó, tá nascendo já O Lucian foi solado porque não tinha flash mano Tipo, se ele der um vacilo, o Atrox mata ele mesmo Eu vou sem flash Eu vou mid Cheguei atrasado Toma slow, toma slow Toma slow Toma a tapa Toma a tapa Só a tapa da Lilith Quemzinho tá trolando hein Prox tá 6 Acho que não vale muito a pena Dava pra tentar porque eu tenho muita move speed Mas eu não tenho flash mano Se eu tomar o cordinha dele eu tô morto Ele solou o Drake Tentar botar a milícia de volta no jogo Hum, gastou dash de arma Ele sabe que eu amo Ele bota de MR mano Tô atrás hard É tipo silence e fiddle, tá ligado? Eu vou ficar muito mais forte no 2v2 mid É isso Eu e a Kali tá muito forte nesse 2v2, parça Mano, essa ala já errou tudo A gente não ganha isso aqui não Eu hein Tem o flash ainda Voltei Esse cara foi emocionado achando que ia me matar Meu farm mano Isso não é muito normal pra Lilia Mas o que eu tô causando no jogo Não tá escrito Eu tô acompanhando o cara também XP em farm Então tá de boa Ah, tem um cara aqui mano Eu não quero deixar Só quero fazer resetar, tá ligado? Esse bike quer ganhar o jogo O cara tá tryhard mano Tá dando run isso caralho Cara, essa Kali tá muito forte, mas ela não tem cleanse mano Pode lutar mano Eu não morro cara, eu não morro Eu acho Mano O pai é forte pô Lilia Qual o segundo item aí chat? Com certeza esse daqui né Não faz sentido não ser Acho que a gente perdeu o Drake Porque a Kali não resetou Faz parte Mostrando a visão dos caras É foda, é foda Meu pai tá full Mano, eu acho muito fácil Ganhar solo kill de Lilia Tipo Eu consigo causar muito no mapa Meu boneco é tipo Muito rápido E sei lá Muito forte Já queria Fenders e não Liandry Mano, tô testando Por enquanto eu não tô achando ruim não Também tem o Conqueror que eu tô testando Não senti muita diferença no dano Porque ele ia tipo Não dar tanto dano assim, tá ligado? Tipo, ela dá dano, mas Não é o ponto de eu ver a diferença no Conqueror Cadê o Luciano? Acho que ele não esperava meu dano pros Mites Mas tipo, tenacidade tá fazendo diferença Você vê que o Fidou me Uta Eu saio rapidão, tá ligado? É impossível esses caras me matar Impossível não, né? É muito difícil Esse cara já gastou flash do Atrox Flash do Fidou De borraça Consegui deixar minha Kali forte também O jogo acabou, mano Eu te pego ainda, cara Eu te pego ainda, cara Mano, anda, anda, você Agora eu morri Cura Nossa, mano Quase Se eu tivesse, sei lá, zones Alguma coisa Como eu acho que será a próxima season Estilo de jogo Mano, aparentemente Tipo, o que tava forte Season passada ainda tá Lilia, Graves É carinho Esse bagulho de Power Farm Porém tem tank também, né mano Nossa Já deram o B GG Cara, gostei, mano Eu tava assistindo Que eu tava dando bastante dano Não sei vocês Vão honrar a Kali, né mano O cara tá comigo Todas as tretas Eu dei bastante dano até Tchau 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 Tchau